Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família F6 Tamo aqui hoje pra começar mais um videozão aqui com meu primo aqui, rapaziada Tamo aqui, ele meu primo e o Cristiano aqui também Que a gente vai fazer um videozão muito louco aqui, rapaziada Que é trocando as rodas da Today do meu primo Meu primo recentemente aí, tava com a moto aí que é Today Recentemente reformada e a gente tá fazendo várias modificações dela, rapaziada Então, hoje chegou mais um dia de mais uma modificação na Today do meu primo Hoje ele vai tá fazendo aí, colocando rodas novas na moto, né, mano? Colocar umas rodas de liga, fechou? Então, rapaziada, bora aqui montar essa solda de liga na moto dele, fechou? Então, já vai deixando seu like, deixando seu comentário aí Se você não é inscrito, já se inscreve no canal Deixa muito seu like, muito seu comentário Que a gente vai tá lendo todos os comentários e respondendo aí pra vocês, fechou? E bora em busca dos meus inscritos, chegando aos meus inscritos Vai ter sorteio aqui no canal, fechou? Então, partiu pro vídeo Então, rapaziada, ele tá soltando ali já Aí a gente vai tirar o escape, essas coisas Pra tirar a roda traseira pra trocar E a gente tá tirando porque depois a gente já vai fazer a embreagem Aí é pra facilitar Mas primeiro a gente vai trocar a roda traseira Vamos pôr uma igual da frente ali, ó Aqui já tá as coisas pra fazer a embreagem As buchas pra roda, coroa, essas coisas assim Então, a gente vai tirar a roda traseira aqui E eu já volto com o vídeo mostrando pra vocês como vai ficando Então, rapaziada Aqui, ó Acabou de tirar a roda aqui Ela tá depenada Cidadinha Rapaziada Essa roda aqui, ó Ela é da Fazer 150 Tô usando aqui esse negócio do freio aqui da YBR Isso aqui também da YBR Eu acho que YBR O vendedor falou que YBR Então, eu não entendo Vai pro L A gente vai usar ali Não precisa aquela travinha na balança Porque ela usa o mesmo sistema da YBR Pra travar na barra E aí a gente vai colocar aqui os rolamentos As coisas aqui A gente vai fazer os espaçadores todos usando as buchas que a gente tem E eu tava tirando as medidas aqui, ó Pra ficar centralizada a roda A gente vai usar a bucha original da Today Do lado de cá Do lado da coroa E pro lado do freio A gente vai usar a bucha da Pant 125 Que é essa aqui da 2009 Que era do Euler Que eu troquei com ele A roda que ele colocou Ele pegou a da Today Que vai colocar Que ele precisava que fosse mais curta E eu preciso dessa mais larga aqui Então a gente trocou E aí eu tirei a medida Da certinho Vamos ver se vai dar certo na prática Fazendo o vídeo do Deu Aí ó Uma coroa Posso mostrar? Pode A coroa a gente vai colocar da Da Yes 525 S25? Acho que é E ela tem a mesma curação da Yamaha Só que ela tem 43 dentes igual a Today Pra dar a mesma relação Aí a gente já comprou aqui também as borrachas Você explica aí que eu não sei nem o que é As bucha aqui é tipo um batente Pra segurar Essa flange aqui ó Pra quando você sai com a corrente Ela não dá aquele tranco seco Sabe? Pra não pegar pra não pintar a roda O pacote que nós compramos é um pouquinho comprido Mas vamos cortar depois Isso aí Vamos tirar as medidas aqui então? A gente vai fazer as medidas ali Vou ajudar ele Assim que a gente já estiver quase finalizando Eu volto com o vídeo pra vocês Então rapaziada A gente acabou de fazer as bucha aqui Já colocamos tudo aqui ó Montamos os lados pra facilitar pra gente pôr lá E agora a gente vai montar ela ali Tá aqui a lona do freio Que eu não sei nem o nome das coisas A coroa Vai pôr a coroa ali agora Nós já falamos ainda com a coroa da IAC É Uma coroa nova Ainda tinha o parafuso Não ia precisar cortar Não deu Não dá Então rapaziada Aí já é outro dia Ontem a gente foi pôr a coroa ali Que a gente comprou Não serviu Aí o A do EULU Servia certinho A gente mandou mensagem pra ele E ele falou que trocava Agora o veado tá aqui ó Salve rapa Aí a gente tirou a coroa da moto dele E trocou A moto dele tá aqui também Tem um beozinho aí ó Quebrou o rolamento meu aqui Vagabundo aqui ó Quebrou o rolamento Viu quebrei Na minha roda Ih Tu deu Na minha roda agora quebrou Foca no vídeo aí rapaziada Como é que a gente tá trocando aqui Vamos pôr ali Vamos ver como que fica Foi mal mano Da próxima eu cuido bem da sua roda Só cuidar Vem cuidarzinho da minha roda Caralho Hum Boiola Falei que você dá roda dele no dia A roda dele de trás mano Quando eu fui mexer Eu mexi Eu mexi com tanto cuidado Só que o problema é que já era mais largo Sabe Vamos mexi com tanto cuidado rapaziada E ó Agora o cara vende Quer arregaçar a minha Porque eu arregacei a dele É viado Vocês tão muito viado hoje Vai nesse vídeo Vai nesse vídeo Vai dar o que? Vai dar strike? Não é strike Strike Quando você derruba Mas então agora Falando sério aqui né Como você não vai falar Sem terminar de colocar ali E a gente tá certinho Eu vou mostrar pra vocês Como que tá ficando Como que tá ficando Então rapaziada Aí a gente acabou de pôr na roda Olha o jeito que ficou aqui ó Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Se você gostou Já deixa seu like Aqui no comentário Aqui Não Deixa seu like Já deixa seu like Aqui nesse vídeo Aqui rapaziada Já corre pra baixo aí Deixa seu like Deixa seu comentário Comenta aí o que vocês achou Da moto dele Com essa soda Se liga Assim ficou A today do meu primo Aqui ó O que você achou do resultado? Ficou bom né? Ficou filé? Falta pôr paralama Falta lavar É isso aí Vai pôr paralama que pôr Azul Não sei se Comenta aí rapaziada Branco ou azul? Comenta aí rapaziada O paralama branco ou azul Azul no caso seria aquele meu Não sei se tá pegando lá No vídeo Mas no caso seria esse aqui ó Azul Metálico acho Sei lá Então comenta aí o que vocês acham Desse paralama azul Então rapaziada Como vocês viram Esse foi o vídeozão Espero que vocês gostaram Se você gostou Deixe seu comentário O que você achou Da tua dedinha Com as rodas de liga Fechou? Então valeu Um abraço Até o próximo vídeo E aí Tchau.